Música Das feridas que a pobreza cria, sou pus Sou o que de resto restaria aos urubos Ele era da nossa cor e era inimigo Caçador de escravos, caçador de irmãos Foi aqui que eu visitei a minha sobrinha pela última vez Eu morri em 1964, junto com o nosso país Música Ter cabelo de pente, mão e cano, me apraz Saber que entraremos pelo cano, me satisfaz Vós tereis um padre pra rezar a missa Dez minutos antes de virar fumaça Nós ocuparemos a praça da paz Sou um punk da periferia Sou da freguesia do O Aqui pra vocês Sou da freguesia Eu morri em 1964 Junto com o nosso país Na esperança Vão da minha tia Da vovó Escortados os poderes da ciência Escortada toda a nossa paciência Essa cidade é um desculpa só Sou um punk da periferia Sou da freguesia do O Aqui pra vocês Sou da freguesia Sou um punk da periferia Sou da freguesia do O Aqui pra vocês Sou da freguesia Sou um punk da periferia Sou da freguesia do O Aqui pra vocês Meu desejo mesmo Criaminha vai te dar uma cara assim De estrada Rosto, liberdade Fuça de voo Traço, utopia Eu sou da freguesia do O Eu sou da freguesia do O Eu sou da freguesia do O